Eu vim de uma família humilde, nasci em São Paulo, só que na minha família tinha, assim como todas as famílias, tinha um problema muito sério que era o alcoolismo, meu avô era alcoólatra. O meu tio se livrar do problema mandou meus avós, minha mãe, eu e mais três irmãos aqui, passando os anos de campo no bairro Dom Pedro I, Campos dos Alemães. Na época era um dos bairros mais violentos do estado, não tinha um pingo de dignidade humana. Toda cidade tinha um asfalto, nosso bairro não tinha asfalto. A minha escola é uma escola de latão, um container, era um latão, e a gente estudava à noite, eu criança estudando à noite, e era uma violência, não tinha horário, todo dia você saía para almoçar ou se você saía à noite, tinha um defunto caído no chão. Então não tinha presença do estado, a gente tinha tudo para dar errado. Toda vez que a nossa mãe ia procurar emprego, quando ela estava presta a conseguir a vaga, parece que viam o endereço, pronto, já não queriam mais. A maioria das nossas mães cresceu para trabalhar no fundo de um restaurante, na casa de uma família. A felicidade da minha mãe era quando meus irmãos entram na fundais. Mas por quê? Por causa de R$75? Não. É porque ele estudava de manhã, fazia a fundais de tarde, então a projeção de ele poder entrar na criminalidade, ser assediado pelo tráfico de droga, ou de morrer assassinado, era muito menor. Era como se a mãe ganhasse na loteria quando o filho era chamado na fundais. É um pouco o que o estado faz, transforma a vida, cara. A pandemia é um exemplo, o auxílio, como ajudou as famílias a passar por aquele momento difícil. Então a gente é acostumado a odiar a política, a odiar político, porque infelizmente somos muitas vezes abandonados realmente. Mas por que que nós somos abandonados? Vodão, pesquisa você mesmo. Os deputados eleitos hoje na cidade. Quantos deles já andou de ônibus? Quantos deles já viram a mãe trabalhar na casa de família? Quantos deles estudou em escola pública, ou o filho estudou em escola pública, depende do SUS, depende de uma vaga, numa fundais, para poder dar uma esperança de vida para o filho? Nenhum deles, cara. Nenhum deles. Eu não. Eu vivi isso. Eu sei o que é o preconceito. Eu sei o que é o racismo. Hoje o preconceito, o racismo não é só a cor da pele, não. Hoje o preconceito, o racismo maior é financeiro. É onde você mora, o carro que você tem, a casa que você tem, ou a graduação que você tem. Então eu vim para poder mudar isso. Para mudar isso. Por isso que uma das minhas propostas é ajudar com 600 reais o estudante no ensino médio. Por quê? Ah, vou não dar dinheiro, não. Eu vou dar dinheiro para aquele cara poder acabar a escola, para aquele jovem não precisar fazer igual eu fiz. Hoje eu falo errado, eu escrevo errado, porque eu abandonei a escola cedo. Então eu não quero que um jovem hoje abandone a escola igual eu fiz, porque faz falta. Faz falta. Eu, graças a Deus, vendo minha roupa, consegui virar um empresário, consegui ter minhas finanças, mas muitos não vão ter essa oportunidade. Então a faculdade, a escola faz falta. Então por isso que eu vou incentivar a dar 600 reais para todos os alunos do ensino médio, para a mãe poder saber que o filho dela vai terminar a escola, vai poder prestar uma faculdade. Eu, se eu pudesse, eu ia pegar aquele terreno do Pirinha e fazer ali um grande polo educacional, uma verdadeira faculdade federal. Então eu tenho muito desejo, porque eu sei de onde eu vim, e eu sei o que eu quero, eu sei qual é a vida que eu quero transformar. Eu quero transformar a vida das pessoas que andam de ônibus, que dependem do SUS, a vida das pessoas que sofreram igual eu sofri no passado, as vidas das mães que sofrem igual a minha mãe sofreu para criar nós. Então é essas pessoas que eu vou trabalhar, por isso que eu conto com a sua ajuda, eu conto com o seu voto, do Dulce Vinsky 7040, eu vou representar a sua família, a sua região, e nós juntos vamos transformar. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, marque as pessoas, porque eu vou representar você. DUDU! 7040, 7040, DUDU é meu deputado federal. 7040, 7040, DUDU é meu deputado federal.